Na cidade do México, hoje, a presidenta Dilma Rousseff foi homenageada no Senado da República, onde voltou a defender a importância das relações comerciais entre os dois países avançarem ainda mais. A nossa enviada especial, Luana Karen, acompanhou. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida no Congresso Mexicano pelos presidentes da Câmara e do Senado. Ela foi homenageada pelos congressistas. No discurso que fez a deputados e senadores, ela destacou a importância de intensificar as relações entre os dois países para enfrentar a crise econômica internacional. O estreitamento das relações do México e do Brasil é positivo para os dois países, mas também para toda a região, especialmente no atual contexto de desaceleração econômica mundial. Ouso dizer que ele é extremamente relevante para toda a economia internacional. Por isso, nós temos a obrigação, o dever, conosco mesmo e com os nossos descendentes, de avançar. E para diversificar ainda mais o comércio entre as duas nações, a presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira, durante um encontro com empresários brasileiros e mexicanos, que a partir do segundo semestre deste ano, será feita a revisão de um acordo que já existe entre Brasil e México e que engloba cerca de 800 produtos. Quase metade desses produtos tem tarifa zero de importação. E o restante conta com redução tarifária. A ideia é aumentar o número de produtos beneficiados. Esse acordo, ele abrange um conjunto significativo de produtos, 800 produtos, mas eles não representam uma parte expressiva dos produtos que estão em questão, porque são mais de 6 mil produtos. Então, revisá-lo e atualizá-lo é algo que vai contribuir para a ampliação do comércio entre o Brasil e o México. Também no encontro de empresários, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex Brasil, e a Agência Similar Mexicana, a ProMéxico, assinaram um convênio de cooperação para facilitar as atividades comerciais entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff já retornou para o Brasil. A chegada dela em Brasília está prevista para a madrugada desta quinta-feira.